Gustavo, que daria 3 bilhões e 900 milhões de reais à cultura. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, a proposta foi vetada por contrariar o interesse público ao criar uma despesa sujeita ao teto de gastos, além de não ter compensação. Esse é o tema do nosso debate. A gente não tem ainda o contato com a deputada federal do PCdoB, Alice Portugal, mas já temos André Porciúncula, ex-secretário nacional de Incentivo e Fomento à Cultura. André, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, audiência. A satisfação está aqui. Óbvio que há uma discussão se isso não foi um duro golpe no setor de cultura. Qual é a alegação real para o governo não ir adiante com um projeto que foi discutido extensamente na Câmara e no Senado? O primeiro ponto que eu acho que devemos ressaltar sempre é que há um truque retórico dizer que esse dinheiro ia para o setor cultural. Se fala assim, ah, o dinheiro ia 3,8 bilhões que iriam socorrer o setor cultural. O que é setor cultural? Ninguém se preocupa muito em definir o que é o setor cultural. E o que tinha lá na previsão da lei era usar esse dinheiro para qualquer tipo de gasto, desde que o agente fosse supostamente classificado como um agente cultural e essa classificação seria de forma discricionária, aberta, pelos gestores municipais e estaduais. Então o primeiro ponto de se falar é, não, não, isso não foi para socorrer o setor cultural absolutamente de forma nenhuma. E como você bem disse, o projeto de lei é tão mal feito, tão mal elaborado, que ele vem se dando o trabalho de indicar de onde ia sair o dinheiro. Ao contrário do que a esquerda acha, o governo federal não é um caixa eletrônico de imprimir dinheiro eterno. Então temos algumas legislações que imprimem a responsabilidade fiscal e o teto de gasto. E precisa-se dizer de onde vai fazer, de onde vai sair o dinheiro. Então não se tira 3,8 bilhões de reais do nada. Então de algum lugar tem que sair. Vai sair de educação, vai sair da saúde, vai sair da infraestrutura, da segurança pública. De onde é que a esquerda quer que tire 3,8 bilhões de reais, já que esses recursos estavam fazendo superávit primário para a gente atender justamente a lei de responsabilidade fiscal. E aí a gente tem ainda algo extremamente grave, que é o projeto inconstitucional. Ele fere o pacto federativo. Ele tira do poder do governo federal de decidir e estipular as políticas públicas federais da cultura. E o mais grave, com o seu próprio orçamento. Então é um projeto extremamente mal elaborado, feito nas coxas, em ano eleitoral, que na minha opinião só tem um único intuito, abastecer militância política com dinheiro público. Obrigado. André, vamos lá. A deputada federal do PCdoB da Bahia, Alice Portugal, já está conectada conosco também. Deputada, a gente viu as alegações do ex-secretário de Cultura, André Porciúncula. Por que a senhora acha que o projeto foi vetado? Bom, eu quero dar o meu boa tarde e obrigado pelo convite. Na condição de presidente da Comissão de Cultura, para nós, esse projeto, ele dá seguimento à emergência cultural necessária, porque a cultura foi a primeira a parar. E está voltando aos poucos com muita dificuldade em nosso país, nesse período crítico da pandemia. O governo, na verdade, nunca deu muita importância à questão da pandemia, tanto que atrasou as vacinas e até estimulou aglomerações no setor cultural. O Congresso Nacional teve que interferir nessa direção. A Lei Paulo Gustavo foi vetada porque o governo que o senhor Porciúncula representa, ele elegeu a cultura como a sua principal inimiga, o instrumento de fazer a guerra cultural, ideológica, que vem sendo feita pela inepta Secretaria Nacional de Cultura. Na verdade, não é verdade que se tira dinheiro do caixa público e se impacta da lei de responsabilidade fiscal ou no teto de gastos. A Lei Paulo Gustavo acessa e destina aos índices federados o superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura. Eu não sei se o secretário tem notícia do que isso significa. Na verdade, trata-se de recursos diferentes dos alocados pela lei orçamentária do tal fundo do audiovisual. E podem ser utilizados para qualquer iniciativa no campo cultural. O superávit financeiro do fundo setorial do audiovisual, como de qualquer fundo público, é composto por todos os saldos não utilizados durante e ao longo desses anos. Seja porque a Ancine deixou de executar, seja porque os recursos foram contingenciados, prática corriqueira do governo Bolsonaro em relação à cultura. Então, na verdade, o dinheiro pode ser utilizado e foi vetado para perseguir os fazedores de cultura. Rapidamente, deputada. O ex-secretário fez menção aqui de que essa liberação de recursos aumentava a capacidade discricionária, ou seja, sem capacidade de controle do Estado, usando um dinheiro público. Ou seja, o projeto tem este defeito da opinião do ex-secretário, daí o veto do presidente. Qual é a sua posição sobre isso? Porque isso é bastante importante antes de eu voltar ao ex-secretário. Qualquer projeto que saia com destinação, que será, na verdade, constituída a sua distribuição para os municípios por editais ou por definição criteriosa em relação aos percentuais exalados aos municípios, precisará de ter prestação de contas. O Tribunal de Contas da União controlará recurso federal. Não existe qualquer dúvida sobre o controle de contas. Agora, quero dizer ao secretário que não foi a esquerda que votou sozinha, não. Nós tivemos 74 votos no Senado e uma abstenção. Ou seja, os deputados de governo também votaram. Na Câmara foi quase a unanimidade. Então, com apoio e o aval do presidente da Câmara. Então, o centro político também votou, que apoia o governo. Todos votaram pela emergência cultural para não ver o fazedor de cultura passar fome. Nobre ex-secretário. André Pociúncula, por gentileza, dado esse argumento agora da deputada, o que o senhor tem a dizer? Primeiro, eu acho engraçado, porque a deputada fala que o governo é contra a cultura, mas, por exemplo, foi a deputada e o partido da deputada e outros deputados de esquerda que defenderam a destruição econômica dos meios de sobrevivência, que aplaudiram a política de destruir a economia do país, de prender trabalhador no meio da rua, de espancar a senhora em banco de praça, de impedir esses pequenos e médios artistas de produzir o seu trabalho, porque diziam que o trabalho não era essencial. Talvez não seja essencial para a deputada, que ganha o dinheiro fixo dela todo mês, ou para os outros deputados de esquerda. Então, é engraçado, porque quem destruiu a estrutura econômica cultural foram esses deputados de esquerda, supostamente para defender uma política sanitarista, não consigo compreender como é que se combate vírus destruindo o emprego de milhões de pessoas. Então, primeiro ponto, dizer que o governo destruiu a cultura chega a ser algo meio ridículo, já que foram eles mesmos que aplaudiram essa destruição econômica do setor econômico cultural. O governo, ao contrário, teve que corrigir a lambança. Em 2020 e 2021 lançamos 7 bilhões de reais em cultura para apoiar o setor, foi o maior valor histórico. Ano passado lançamos 2 bilhões de reais na Lei Rouanet, o maior valor histórico por todos os tempos. Então, o problema aqui não é dinheiro, por favor, vamos ser muito claros. O problema aqui é dar dinheiro para onde eles querem que dê, sem qualquer tipo de controle, sem qualquer tipo de fiscalização. E é até um pouco engraçado que a deputada fala de auditoria, quando a própria deputada fez um projeto de lei para não exigir mais auditoria de projetos culturais que tinham até 300 mil reais. eu recebi um PL da senhora para poder fazer uma nota técnica. Então, o que é que se vai fazer aqui? É distribuir aleatoriamente dinheiro para estados e municípios, sem controle do governo federal, sem se preocupar com o teto da lei orçamentária adaptada. O fundo está insuperável. Está insuperável por quê? Porque existe um teto de gasto do governo federal. A senhora precisa entender isso. Dinheiro não se imprime dinheiro. O governo federal não é um caixa eletrônico, não é um banco imobiliário, que a senhora vai ficar distribuindo dinheiro infinito. Aqui é vida real, não é decímis. Você não pode aplicar um assim aqui, fazer com aplauso e pronto, e vamos sair fazendo dinheiro infinito. Se eu tenho um teto de gasto orçamentário no governo, e a gente gastou quase um trilhão em saúde pública por conta das medidas que foram feitas de destruição econômica, do vazio estrutural que tinha em estados e municípios, eu preciso ter de onde tirar e de onde equilibrar esses gastos. É orçamento básico doméstico. Talvez a deputada, por ter passado muito tempo no serviço público, não entenda como seja equilibrar as contas domésticas. Mas é assim, se eu tenho X reais, eu preciso me limitar nesses X reais. Eu não posso gastar mais X, mais 20X, mais 30X. Então, o governo tem X reais para gastar do ano. Então, ele não pode sacar 3,8 bilhões de reais do nada. Tá, me permita só ouvir agora, então, a deputada Alice Portugal. Agora são 4 horas e 27 minutos. Mas, deputada, porque o secretário está dizendo claramente que não haveria controle. E eu acho que o cidadão brasileiro não aceita que não haja controle sobre dinheiro público, que custa muito caro e suado brasileiro. A senhora está dizendo que haveria controle sobre esse gasto? Eu tenho mais um minutinho de debate, por favor. Naturalmente, haverá controle, porque nós haveríamos de derrubar o veto. O jovem, ele, de fato, desconhece os mecanismos culturais, o controle público. Constituiu aí uma decoração incrível do ponto de vista da retórica negacionista. Dizer que não era necessário ter fechado os trabalhos do Brasil para um lockdown, que foi moderado em nosso país, é algo assim que desrespeita as mais de 560 mil vítimas da Covid-19 em nosso país, inclusive Paulo Gustavo. Vossa senhoria, eu deveria se envergonhar dessa fala. Na verdade, a Secretaria Nacional de Cultura, o senhor Mário Frias, que foi a uma Bienal na Itália, eu não sabia quem ela, Lina Bobardi. Vocês que arrebentaram com a lei Rouanet, que proibiram o festival de Jeve, o Capão, que censuraram a ópera do trabalhador no Pará, que constituem diariamente uma difamação do que significa a lei Rouanet, que é, na verdade, uma contrapartida, um incentivo à cultura em um país que nunca houve mercenato, e querer vincular isso a dizer que se quer dar dinheiro a alguém quando é tudo analisado por uma banca controlada pelo governo. Não é ninguém que diz a quem o projeto e que projeto será aprovado. Há uma banca do mais alto nível para definir quem é que receberá. Vocês mantiveram, pioraram a concentração regional, vocês diminuíram o valor do orçamento da cultura, que era 3,3 bilhões em 2011, para 1,7 bilhões em 2021. Uma redução de 46,8%. Reduziu 30% da verba do total empregado em 2021. Pois não, deputado. Verba disponível. Então, eu só queria finalizar dizendo, que óbvio que eu não vou usar as palavras pouco elegantes que foram utilizadas aqui. Eu sou uma deputada federal de quinto mandato, pela segunda vez presidenta da Comissão de Cultura. Obrigado, deputado. Vamos derrubar o veto e fazer afirmar a lei da emergência cultural e mudar, inclusive, o prognóstico do financiamento da cultura com a lei Aldir Blanc 2. André, vou te dar 15 segundos só, porque senão eu tenho que terminar o debate. Por gentileza. Primeiro que é presidente, não é presidenta, por favor. Vamos usar o português correto. Isso é o que você acha. Por favor, não me interrompo. Segundo que espancar trabalhador no meio da rua, impedir pessoas de trabalhar, não é moderado em hipótese alguma. Talvez seja moderado para alguém do Partido Comunista, que defende uma ditadura e todos os regimes mais abomináveis no país. Mas para as pessoas que precisam sobreviver, isto é, de forma nenhuma, aceitável ou moderado. O que vocês fizeram para uma política criminosa.